Fala aí galera, olá a todos, foi o Ancesto Games, mas um vídeo pra vocês. Estamos aí com mais uma tier list, né, de nosso Pokémon, né. Nós vamos agora para a região de Unova, em todas as suas formas Shiny, né. Então, vamos estar avaliando toda essa galerinha aqui. Lembrando que nós vamos avaliar formas alternativas, só que não vamos avaliar formas regionais, Gigantamax, Mega Evolução, etc. Tudo bem? Então, só as formas extras na mesma região. Tudo bem? Unova é uma geração, como eu falei, bem reteada, porém, nós temos muita coisa bonita por aqui, certo? Então, como vocês já devem imaginar, né, como eu sempre falo, né, Unova é a primeira região que um mítico inicia, né. E ele é espetacular, nosso Victim, tudo bem? O tanto que ele mudou aqui, gente, é bem bonito, né, fica bem branquinho. Aí chegamos nos iniciais. A Snipe, você consegue sentir uma diferençazinha nela, né. Ela é bem fora da curva, né. Assim como a C-Vale, mas a C-Piro poderia ser melhor, tá. O T-Pig poderia ser melhor. O Pig Knight, ele poderia ser melhor, mas isso daqui é espetacular, gente. Aí sim, é uma mudança Shiny evidente, tudo bem? O Oshawatch, isso é Shiny mesmo. O Dewwatch é espetacular, né. E esse daqui poderia ser melhor, tudo bem? E servimos assim os iniciais, né, de Unova. Na verdade, vou melhorar, esse daqui é um pouquinho fora da curva, tudo bem? O nosso Patriot, ele é bem fora da curva. O Watch Hog, ele é muito criativo. Lily Puppy, isso é Shiny mesmo. Isso daqui poderia ser melhor. E esse daqui é bem fora da curva das cores, né. A Porloin, isso é Shiny mesmo, mas esse daqui é espetacular. Esse bordô que ele ganha, um vinho, é uma coisa linda. Esse daqui, isso é Shiny mesmo, esse daqui, ele fica laranja do vermelho. Aí, beleza, fora da curva. Já esse daqui, isso é Shiny mesmo. Esse daqui não tem... Do azul ele fica para um verdinho, poderia ser melhor. E esse daqui, ele muda até com um pouquinho, ele é bem fora da curva. Ele fica com azul escuro quase pro roxo. Criativo esse daqui. Já esse daqui, poderia ser melhor. Isso é Shiny mesmo. Assim, existe uma coisa que você vê aqui, gente, muito perceptível. Você vai entrar aqui, ó, no Tranquil. E você percebe que ele é cinza e vira verde. Mas por que você ficou com esse verde do nada? Porque olha só, ele é verde. Você vem aqui no Pidove, ele fica desbotado, tudo bem, beleza. Aí você vê no Fezzet. Da onde você se tirou esse verde, gente? Esse verde radioativo não tem... Nunca vence, tá? Esse daqui, as duas formas fora da curva. Esse daqui, ele ganha um desbotado, mas esse daqui é muito sem graça, tá? Tanto como o outro é bem sem graça. O Roggenrola, eu acho que ele é fora da curva. Já esses dois aqui são espetaculares. Se o Roggenrola tivesse um tracinho desse azul, seria bem interessante. Poderia ser melhor. Não é um shiny que me convence, esses dois. Esse daqui são criativos. O Aldino, ele é criativo também. O Timbu, com o Keldur, ele é feio pra caramba. Esse daqui já tá de cara aqui. Poderia ser melhor ali em volutilha inteira. O Timpo, você consegue quase nem ver direito. Eu acho que poderia ser... Tudo bem, então. Ele é fora da curva, fica um Doradio. Esse daqui, eu achei ele criativo, bem como esse. Tudo bem? O Troll, o Troll, né? Ele fica desbotado, só o que poderia ser melhor. Esse daqui, ele ganha um escuro mais. Esse também. Já esse daqui não muda nada. Sem graça pra caramba, né? Ali, Vani. O Venipede, ele fica... É mais diferenciado aqui, né? Então, eu acho que ele poderia ser melhor, né? Esse daqui é o que muda mais. Mas aí, ele é criativo. E esse também, né? Ele é um pouco fora da curva, mas não é o melhor, não. O Cotony, nas duas formas dele, eles são espetaculares. Já o Petilil, famoso, desbotado, sem graça. Essa daqui poderia ser melhor. Basculim. Desculpa, tá grande mesmo, gente? Mas é assim mesmo. Bem sem graça. Esse daqui, fora da curva, as cores que ele pega. Esse também, fora da curva, mas esse daqui, esse daqui é o espetacular de cara. Darumar, que ele poderia ser melhor. Esse daqui, ele praticamente fica mais escuro. Pera aí, eu não tô lembrado desse daqui, não. Como que a Zen... A Zen é a única que muda, né? Pode ver que ele fica mais escuro. A Zen, ele fica um escuro bonito, né? A sombrancelha também muda. Não, esse daqui é fora da curva. Bem, bem legal. Maractus, ele é espetacular, cara. É uma mudança singela, mas que nele faz toda a diferença. Esse é Shine mesmo. Esse daqui é o fora da curva. Por que você não seguiu esse Sprite? Por que você é mula? Não seguiu esse Sprite na murchada? Pô, Scrag, isso é Shine mesmo. Esse daqui é um pouco fora da curva. Sigleaf, ele também é fora da curva. Yamesk, espetacular, não tenha dúvida. Assim como o Fagricus. Tirtouga, fora da curva. Já esse daqui, isso é Shine mesmo. O Arkin, ele muda um pouco mais do que o Arkin. Ele poderia ser melhor. E esse daqui, isso é Shine mesmo. Esse daqui, ele é fora da curva. Ele poderia ser melhor, na verdade. Já esse daqui, ele é muito espetacular. As cores que ele ganha como Shine é bonita, hein? Zorua e Zoroaki, não precisa nem falar, gente. Essa linha evolutiva, a Shine, é linda. O Mintino vai nesse embalo, só que o Tintino dessa vez não consigo salvar. Ele vai parar, o poderia ser melhor. Gotita não muda nada. Gotorita piorou. Goftel também não. Solosis, ó. Isso daqui é sem graça. O Dunklet, gente, é espetacular. Olha a mudança. Por que que a Suana fica desbotada? É bem pouca a mudança da Suana, né? Acho que talvez ela tá no lugar errado, né? Deixa eu ver. Não, onde a Sufica roxa tá muito errado, não. Bem sem graça. O Vanillite, ele tem uma singela no Vanillite mesmo e ele é bem criativo. Os outros dois, eles são só fora da curva. É um roxo bem mais claro do que o Vanillite. Bem diferente, né? D-Link, né? Vamos entender o que que muda no D-Link aqui, gente. Eles, basicamente... É duro. Vamos tentar explicar para vocês. Ele muda... Cara, como é que o poder... Olha só. Dá uma gravada em algumas coisas aqui no D-Link. Qual que é o melhor... O mais fácil de enxergar isso? Eu acho que é o marrom. Tudo bem. Que você vai enxergar no outro. A flor e a orelha são amarelas. O contorno aqui também. E essas três bolinhas são amarelas também. No outro, é tudo rosa. E sabe qual que é o problema? É que essa mudança singela, ela pega várias partes do corpo e é o que torna legal. Então, não é ruim assim. Eles são, literalmente, criativos. Todos eles. É bem criativa essa mudança aqui do D-Link. Em questão do Shine, todos eles ficaram com uma pétalazinha. Tudo rosa, né? É bem legal. O conceito aplicado aqui foi bom. Agora, em relação ao D-Link. Quer dizer, o Salzbuck, né? O Salzbuck, ele muda o corpo. Então, todo o resto, o corpo também... Deixa eu ver como é que tá aqui. Basicamente, ele vai aplicar um pouquinho do mesmo conceito. Ó, vamos lá. O contorno, onde ele tem, ó. Tá vendo esse contorno aqui? Aqui no corpo. Essas duas manchinhas, elas... E as patinhas, elas mudam um pouco, então... Não, o contorno não. É basicamente essas bolinhas, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Comparando com o D-Link, dá de fazer algumas graças que alguns combinaram bem, né? Então, por exemplo, para esse caso aqui, poderia ser melhor, poderia ser melhor, poderia ser melhor. Mas esse daqui, ele é criativo pela combinação da parte branca de inverno. Aí fica legal nele, tudo bem? Emolga desbotado, sem graça. Carra Blast, é muito fora da curva, assim, o que ele faz, né? Na verdade, não é fora da curva, não. Ambos são espetaculares, tudo bem? O Fangos, ele poderia ser melhor, porque você quase não enxerga nele já. No Amongos, você consegue enxergar, tudo bem? O Free Lish, ele ganha um verde, bem sem graça, esse daqui também. Nesse daqui, a mudança já é mais interessante, fora da curva e fora da curva. Esse daqui poderia ser melhor, esse daqui é Stashine mesmo, esse daqui também é bem sem graça, igual o Vantula, né? Muito sem graça. Tudo bem que ele pega do rosa e fica... Mas não me convence isso não, tá? O Ferrol Seed, em compensação, é espetacular, assim como sua evolução Ferrol Thorn, tudo bem? Ótima distribuição de cores. E vai seguindo esse mesmo embalo, o Clank, o Clank, o Clank, porque ele é literalmente o meu Pokémon com o mesmo sprite de cores, muito lindos, tudo bem? Tainan, ele é... Stashine mesmo, poderia ser melhor e poderia ser melhor. O LJ e o BRM, mesma coisa, muito sem graça. Lichwick, muda só a velhinha para azul, poderia ser melhor. O Lampett, não mudou muita coisa e esse daqui é o espetacular de cara, né? O Axo, isso é Shrine mesmo, você é espetacular, você. Assim como o Haxor, né? Ambos, né? Cumb 2, eu acho que ele poderia ser melhor e esse daqui, isso é Shrine mesmo. O Cryogonal, isso é Shrine mesmo. O Shelmet, ele é fora da curva. Assim como já a evolução é Selgo, ele é criativo. Esse daqui, ele é fora da curva, né? Com a parte azul, né? E agora chegamos a essa linha evolutiva que é espetacular. O Mienfushine é uma das coisas mais lindas, assim como ele, né? E esse daqui também, o Druid, vai junto no embalo, tudo bem? Então, ficando dessa forma aqui. Vamos lá para agora o Gole. O Gole to Gole aqui, né? Eles literalmente ganham uma cor azul mais escura e algumas partes verdes. Então, não me convence mesmo, ambos poderiam ser melhores, tá? Bichap e Pau Niad são criativos, tá? Não, na verdade, eles são espetaculares também, né? Esse azul que eles ganham é muito lindo, gente. Lindo demais, né? O Bofalante, né? Caraca, o Bofalante, né? Eu não estou conseguindo reconhecer a mudança dele. Ele fica mais escuro, bem sem graça e sem shine mesmo, tá? Vamos lá para o Hufflet, que ele fica mais desbotado, né? Muito legal, né? Na verdade, poderia ser melhor, né? O Brave Air, em compensação, ele é espetacular. Esse daqui, ele não me convence muito, né? Então, poderia ser melhor, assim como ele. O Hitmo, você consegue perceber a mudança. Espetacular, e esse daqui, fora da curva, né? Vamos agora para o nosso Deino e a sua linha evolutiva, né? Nem precisa falar que são uma linha memorável, espetaculares, né? E já estamos vendo ali que o Larvesta e a Vocarona ficam dourados. Então, nem precisa falar, gente, que ambos são espetaculares, né? Essa região é muito boa, assim, dizendo, né? Para esse tipo de Pokémon Shine. Bora, continuando, Cobalion, as Fadas da Justiça, gente, o Cobalion, ele é espetacular, tudo bem? O Terracon, a mesma coisa, espetacular. E o nosso Verizon também. Todos eles são bonitos. Já em compensação, as Forças da Natureza, isso é shine mesmo. Esse daqui é o que mais muda, poderia ser melhor, só que nesse você enxerga um pouco mais, e esse é o fora da curva. O Zekon e o Hashran, o Hashran, ele tem uma mudança bem singela, que é bem interessante. Então, eu acho ele criativo. Já o Zekon, ele é só fora da curva por causa do fogo, dessa parte de trás, que fica verde quando ele está fazendo alguma coisa, tipo um ataque, aí ele tem alguma relevância, né? Landurus e esse daqui é a mesma coisa. Kirin, ele poderia ser melhor. Já em compensação, as suas duas outras formas, né? Espetacular. Olha como que ficaria o Hashran, isso aqui é aceso como verde. É mais ou menos nesse ponto. Keldão, ele muda bastante, né? Só que ele é o fora da curva, ele não é tão bom quanto as suas Amigas Espadas, né? Assim como a própria cor do Shaming, ela entra como espetacular, mas ela já vai entrar até com a pirueta, tudo bem? Genesect, novamente, é aquele negócio de combinar disco com plate, né? Quer dizer, plate com seu shine, mas não tem muita diferença, né? Então, eu acho que, na verdade, todos são criativos, né? Assim, o conceito deles, né? É um shine que você vê a mudança bem nítida, né? Mas ainda assim, eu acho que não é para você colocar lá no espetacular todos os seus discos disponíveis, né? Aqui. E o nosso último. Perfeito. Vamos lá. Então, assim nós concluímos nossa região de Unova. Tudo bem, galera? Então ficamos com quanto? Nossa, bastante. 46 espetaculares, né? 21 criativos, 31 fora da curva, 39 poderiam ser melhor, e 42 insta-shine mesmo. Tudo bem, galera? Então, se gostaram do vídeo, já sabe, deixa seu like nele, se inscreve, que não se tirou muito, comentou o que acharam. Nós nos encontramos semana que vem com Calus e a Lola como nossas avaliações, tudo bem? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.